Um desespero e apenas uma luz no fim do túnel. Deus, foi isso que uma mulher pensou quando viu o companheiro no mundo das drogas. Resolveu pedir ajuda espiritual, mas quase foi morta por este homem que não gostou da ideia. Brunoso, uma mulher resolveu pedir ajuda espiritual nesta igreja evangélica, que fica na QI 7 do setor de indústrias do Gama. Nesta sexta-feira, por volta de uma hora da tarde, ela resolveu vir até essa igreja para pedir ajuda de Deus, ajuda espiritual. Pois o marido estava no mundo das drogas, usando inclusive o crack. Ela chegou aqui por volta de uma hora da tarde, passou o dia orando e no final desta tarde, ela simplesmente estava saindo e o marido já estava esperando por ela do lado de fora. Este homem tem 38 anos de idade. No momento em que ele esganava esta companheira, a polícia civil foi acionada. Os canas da 14ª DP, que é a delegacia aqui da área, vieram até o local e encontraram o homem ainda cometendo este crime, tentando matar a mulher de qualquer jeito, que inclusive já estava até sem voz. Ela disse para os policiais que só pensava em Deus, porque ali ela achava que não voltaria mais. Até porque o homem estava esganando ela e ninguém fez nada. Agora o que chama a atenção em toda essa história, Brunoso, é que essa vítima já registrou nove vezes ocorrência contra este homem, todas por agressões, mas o homem ainda estava em liberdade. O homem agora já está à disposição da justiça. DF Alerta, a Real, sem caô.